e cá pra mim é uma coisa muito boa né porque só sabe né que eu sou costume de carros eu tenho eu tenho já postei muito carro no twitter instagram no nebro tem paixão por carro é isso e os carros que eu falar hoje com os primeiros é o meu carro inventado foi um motor é um carro de três rodas três rodas da mercedes e também teve outro carro de três rodas né rodas da citroën 3 rodas só que o seguinte não é o três rodas que vocês conheçam hoje são os 15 sabe assim um fusca um besourinho assim um fusca misturado com um fiat uno sabe que eles não são aqueles carros de três rodas que eu tô falando eu tô falando é que esse como bicicleta bicicleta é isso mesmo como bicicleta e também é puro você sabe o carro inventado pra deixar né a como são né a a deixar o caminho no caminho mais rápido pra se fala isso sumiu na minha cabeça pra você se locomover mais rápido né por um pra não ficar muito a pé né tô com os carros inventados cês sabe né mas assim também serve pra você você tem estilo né se apaixonar por cá você vê outras coisas já falei aqui nossa de novo passando com certeza é o maverick ou era o opala que não pode ser um dodgy charger bom é aí acontece mas o primeiro carro mesmo três de quatro rodas que o homem famoso foi um forte model a 5 mesmo ford é porque por forte né a ford foi inventar foi fundada pelo henry ford foi inventar foi fundada pelo henry ford e acho que era um empresário né a ford e lembrar que eu sei tá dá a te lembrar é isso gente obrigado é é e fez meu carro e o henry ford ele já era um especializado nisso né tanto que não foi não acho que não foi ele fez teve um estrope contado assim foi mas o cover bens mas é vale a pena é falar da história da história do henry ford tiver outro vídeo sim é o henry ford fez sair carro chegaram outros fundadores tipo luiz cheffrolet que fez fez um carro moleque eu esqueci o nome também chegou giovanni 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 que é um advogado na época empresário também que ele fez ele não fez né ele fundou ele mais um grupo de pessoas fundou a fiat ea mais polêmica foi o fundador da volkswagen né e aí e chegou mais pessoas né e dentro mesmo da volkswagen chegou né quem fez o design do fusca foi o fundador seria fundador futuramente da porsche né daí tem a ferrari agora não falar da ferrari foi fundada pelo enzo ferrari tem a mais tarde ia se comprar um mural né com um fazendeiros na itália e ia e um deles ia falar com ele sobre trator mas quem não sabia que esse futuramente isso fazem dele afundar a lamborghini caso do touro lá existe um touro época que o nome dele era lamborghini por isso tem aqui né lamborghini e o cavalo ferrari o caso que tinha uma pintura de um cavalo na ferrari na acho que na primeira guerra mundial segunda onda tinha uma pintura de um cavalo em pé né bom e a família bugatti né bugatti fez um carro mais rápido do mundo o bugatti feirão e também tem outros carros pagano e zonda pagano e zonda é a família pagani né da itália acho que são carros japonês não me engano foi fez carro é tem maior sucesso né até hoje faz e é até escrito de se perceber tem um negócio que tipo fato fato a mano é que é feito de um a mão e tem muitos outros carros alfa alfa romeu nossa nós temos carros é escoda subaru que é mais nissan opel o cara tem um monte de marcas plymont também dodge é um monte de cara um monte de carro tem por aí um monte de carro bom mas é isso galera se gostou do vídeo não esquece seu like e até a próxima tchau tchau